O Matriarca é a vovózinha. A gente está aqui na escola dos meus filhos. E a Juju, animada pela festa, que ela ficou com a câmera do meu pai filmando e ela resolveu trazer a câmera para a escola. Só que tem uma regra aqui na escola, e já foi avisado para mim, que não pode trazer nada para a escola, que a professora toma e o pai tem que vir buscar. Então é isso que está ocorrendo. Eu vim buscar a câmera e aproveitar e pagar logo os carnês, se der. Mas eu acho que o rapaz que é o sempre pagando está aí, mas se der, deu. Se não der, tudo bem. Ai, meu Deus, eu quero errer o louco. Está fechado aqui? Tem um bebê, né? Também. E eu vim buscar a câmera da minha filha, que ela trouxe uma câmera e a professora pegou. Aí deve terminar. Tudo bem? E aí, e vocês? Joia. Oi, tudo joia? Oi, amigo. Beleza? E aí? Dá licença de te filmar, depois você assina a atualização para os vídeos de imagem, tá? Não sei, vai. Não sei. Boa tarde, posso te filmar já filmando? Meu Deus! Depois você assina a atualização para os vídeos de imagem no Multishow, tá bom? No Multishow. É, é um reality show do Raimundo dos Estados Unidos. Meu Deus, não posso. Não, porque a Júlia trouxe uma câmera, tipo essa, para a escola e a professora pegou. Porque parece que é regra, não pode fazer nada e tal. E quem foi a professora? Eu esqueço o nome dela, a professora da Júlia. Só tem historagem. É, fica com a professora, não fica aqui não, né? Não, não fica com ela ou com o vice-presidente, mas já foi embora, né? É, já foi, né? Mas deixa eu anotar aqui. Tudo bem. Não, eu passo depois aí. Tá, mas aí eu já anoto, porque quando tu chegar eu já tá com isso, né? Demos com os burros náguas. Demos com os burros náguas. É o seguinte, a câmera ficou com a professora. Tá fazendo uma filmagem lá agora. E aí eu tenho que... O marido deve estar fazendo um vídeo. Depois vai upar tudo na internet. E aí vai cair, aí depois vai aparecer lá no meu e-mail, no Cine Diretoria, no Bobiô. Tá na net. O aguapé é uma planta que tem propriedades... O vidro do caniste tá aberto. Ela retira da água a matéria orgânica. Então, fazendo curta, uma história longa, ela consome cocô que tá na água, os coliformes fecais. Então você coloca o aguapé num lago e ele limpa o lago. E o que aconteceu aqui? Tá, vamos fazer um exercício escroto, então, pra começar logo. Só pode sobrar 18. 18? É. Bom, mas tem pouco que tem música aí que não... Não interessa, meu irmão. Vamos fazer essa brincadeira. Se não der certo, eu tirei essa de novo. Não, Cine. Não é que o show vai ter só 18 músicas. Aham. É, já que você já viu. É, porque a gente tem que liberar só 18. Entendeu? Pra não ficar caro lá. A gente vai fazer o show com 25 e na hora de lançar o DVD, lança com 18. Lança com 18. Cadê Negra Jurema? Não, tiramos. Tiramos? Negra Jurema é uma música do... Opa, peraí, Pompei. Põe da minha prima, a mulher de frase dela. Vai, começa a cortar na... começa a cortar na carne. Paranã, 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 combão. Então eu tiraria aquela. Aquela, com certeza. É a primeira a sair. É a primeira a... Ah! 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 Ah!